você sabia que através do canto você também pode trabalhar questões que pode fazer com que você tire a sua inibição se você não sabe disso vem comigo eu vou te mostrar aqui que até mesmo pessoas que se transformaram em astros da música começaram através do canto e trabalharam muitas outras coisas que fizeram ele ou ela se transformar em um astro da música essa série é a série vamos localizar e se você gosta desse tipo de conteúdo sobre canto sobre música eu vou pedir que a você assistir você deixe seu like você compartilhe você comente também se você não é inscrito se inscreva sempre que você assistir não deixe gente de assistir o vídeo completo mas se inscreva e ative as notificações tem sim como você trabalhar sua inibição você que é inibido você que não consegue falar se apresentar você que não consegue até mesmo se comunicar fazer contato com alguém inclusive eu fiz um vídeo sobre isso que é muito interessante e é muito sugestivo para vocês querem trabalhar essa questão da comunicação por exemplo eu vou dar duas referências que são referências mundiais que fizeram o trabalho de canto e o primeiro dele eu vou dizer que o Michael Jackson lembra Michael Jackson desde pequenininho ali cantava muitos deles começaram a cantar em corais nas igrejas batistas lá dos estados unidos e muitos ali através do canto ali trabalhou outras áreas a parte cênica de atuação a partir também que que aí eu digo que se encaixa muito com essa parte de artes cênicas aí que atuação como ator Michael Jackson fez não só comerciais fez também filmes também fez que eram também no formato de musical também cantou atuou e fez muitos outros trabalhos em volta ali da música a partir do exercício do canto é um dos exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui o a outra também que é a Bioncê se vocês não conhecem ela começou também lá no canto inclusive outros aí como não só ela mas outros também começaram da mesma forma também lá no canto lá do coralzinho das igrejas ali e trabalhou todas essas coisas você pode trabalhar muitas outras questões também relacionado à sua timidez a sua forma de falar sua forma de se apresentar ou também de conversar com as pessoas também gente eu vou ficando por aqui e esse foi o meu aviso para você para vocês trabalhar em inibição através do canto quer saber algumas outras informações fala comigo lá no direct no instagram viu eu vou ficando por aqui foram essas informações forte abraço curta comente compartilhe se inscreva se você não é inscrito forte abraço nos vemos nos vemos no próximo vídeo oi e aí e aí e aí e IDD